Música Hoje é um dia muito importante para os nossos alunos dos primeiros anos, pois é o dia do tão esperado acampadento, que faz parte do projeto Pequenas Escolhas, Grandes Decisões do Colégio Mili. Neste projeto, um dos aspectos é fazer o rito de passagem dos nossos alunos para uma nova série. É o crescimento deles, o desenvolvimento, a autonomia que terão no decorrer deste ano. Preparamos com muito carinho atividades especiais e significativas para receber as crianças que passarão com a gente, conosco, uma noite muito especial no Colégio Mili. Boa noite a todos e fiquem tranquilos e sossegados, que as crianças se divertirão muito e aproveitarão esse grande dia. Espero vocês no nosso Camp Fire para a gente comer deliciosos marshmallows e cantar e brincar e nos divertirmos muito. Kisses! 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 Música Música